Olá, pré-dois! Vamos realizar a atividade do caderno 20. Isso, nós vamos procurar vários retratinhos da letrinha V. Vamos precisar de cola, tesouro, postura com a tesoura e revistas e encartes, jornais, o que você tiver por aí. Então, nós vamos começar a procurar os retratinhos da letrinha V. Olha aqui, eu já encontrei um retratinho, vou passar a cola. Outro retratinho. E outro retratinho da letrinha V. Olha como está ficando a minha atividade. Caprichada, não é pra dois? E eu vou continuar por aqui, pesquisando mais letrinhas V. E já já eu volto para mostrar para vocês como ficou a minha atividade. E aí, capricho, hein?